Não precisa você nem me dizer Que a saudade está em seu coração Cicatrizes tão profundas em tua alma E a todo instante você perde a calma Na janela dos seus olhos posso ver A tristeza refletir em seu olhar E as cicatrizes só irão sarar Quando você voltar Que foi que aconteceu contigo, ovelha Longe do pastor Sua alma agora grita e flora, ovelha Volte por favor Quando você voltar O inferno vai passar E as cicatrizes que você tem Me voltará Não precisa você nem me dizer Que a saudade está em seu coração Cicatrizes tão profundas em tua alma E a todo instante você perde a calma Na janela dos seus olhos posso ver A tristeza refletir em seu olhar E as cicatrizes só irão sarar Quando você voltar Quando você voltar E o que aconteceu contigo, ovelha Longe do pastor Longe do pastor Tua alma chora, grita e flora E a ovelha Volte por favor Quando você voltar Quando você voltar O inferno vai passar E as cicatrizes E as cicatrizes você tem E as cicatrizes você tem E o que aconteceu contigo, ovelha Longe do pastor Tua alma chora, grita e flora E a ovelha Volte por favor Quando você voltar O inferno vai passar E as cicatrizes você tem E as cicatrizes você tem E as cicatrizes você tem E o que aconteceu contigo, ovelha Amém E as cicatrizes você tem